Se você quer receber e ganhar seguidores no seu perfil do Instagram, você tá no vídeo certo. E aqui eu preparei algumas dicas, algumas maneiras que você pode facilitar o acesso. Não acesso não, né? Mas ganhar de fato seguidores dentro do seu Instagram, fazendo essas ações aqui que eu vou te mostrar, tá legal? Então vamos lá, são cinco maneiras pra você ganhar mais seguidores. Primeiro, é você criar conteúdo atraente. Então, principalmente utilizar o que? Reels. Isso aqui é muito importante pra você. O conteúdo é o que atrai as pessoas. Tá digitado aqui errado, pessoal, não, pessoas. E aqui com isso, é o que faz as pessoas quererem manter o contato com você, seguir. Porque ela está ali em base de troca de alguma coisa. Que é o seu conteúdo, a sua informação, seu conhecimento, sua experiência. E se você transmite isso através de conteúdo, a pessoa vai querer ficar e ela vai te seguir. Imagens de vídeo com alta qualidade, tá? Então não adianta você pegar aquele celular Android de 2017 que está com a câmera já defasada. E principalmente com a marca do dedo, tá? Na câmera, se você não limpa antes. Então tudo isso faz sim importância. É muito importante isso. E você tenha uma imagem e, claro, um som de qualidade. Ah, Guilherme, mas eu não tenho uma câmera profissional. Não é isso que eu estou pedindo, não é isso que eu estou falando, tá? Então, assim, são conteúdos autênticos que sejam transmitidos e que não sejam, não seja um vídeo, uma qualidade, que a gente pense, putz, não estou conseguindo, não estou confortável de assistir esse vídeo, não estou confortável de ver essa imagem. Às vezes meus olhos doem, às vezes dá um amarelo com azul. Poxa, fica horrível, né? Então é isso. Imagens e vídeos com boa qualidade. Criar uma identidade visual isso aqui ajuda demais também. Porque conforme a pessoa vai passando os stories ou vai passando o feed, né? Quando ela encontrar aquela imagem que tem aquelas cores tipicamente do seu perfil, ela vai conseguir já fazer a analogia automaticamente por conta da identidade visual. E ela vai parar para ver o seu conteúdo, se é o que de fato atrai ela. Então você pode organizar o seu perfil também, claro. Dentro do tapio, destaques e a foto de perfil, para que esteja mais fácil da pessoa entender o que você faz dentro desse perfil do Instagram, que tipo de conteúdo e o que você ajuda as pessoas. E claro, poste, faça postagens com consistência, tá? Isso aqui é bem importante. Segundo ponto, transmissões ao vivo, live mesmo, né? Fazer ali chamadas com outras pessoas, para que você possa produzir mais conteúdo, responder, ajudar essas outras pessoas. Ali, engajar de fato com essas pessoas também, para que elas, claro, se comuniquem, continuem te seguindo e tenha, assim, engajamento contigo, para que eles possam continuar vendo seus stories e, claro, as suas postagens do feed. Tem um, e isso basicamente também é criar conteúdo. Isso vai fazer, de novo, tá? Engajar com seus seguidores. Isso aqui é bem importante. Não somente ganhar, mas mantê-los também. Terceiro ponto, usar hashtags relevantes. Tá? Ah, isso aqui vai te ajudar também. Pode parecer que não, mas isso aqui sim ajuda. Então, você aumenta o seu alcance. Então, assim, você tem que entender que dentro do Instagram, existe um algoritmo. E você precisa trabalhar junto com esse algoritmo, para que ele possa te ajudar a alavancar o seu perfil. Aparecer ali nos stories, no explorar, para mais pessoas. E isso você precisa seguir. E, claro, o que tem de ferramenta disponível no Instagram, você tem que utilizar ao seu favor. Principalmente, se o seu perfil é pequeno. Então, encontre hashtags no próprio Instagram, para que você possa utilizar. Claro, não fique salvando 30, 50 hashtags com as mesmas, tá? Claro, coloque hashtags que façam sentido no momento. E use no máximo 5. Não repita em todas as postagens. Foi o que eu acabei de dizer para você. Quarto e penúltimo ponto. Interagir com outros perfis. Então, dentro do próprio Reels, que é onde a maioria mais magadora das pessoas estão assistindo o vídeo, elas visualizam muito os comentários. Então, você estar fazendo comentários dentro desse Reels, vai fazer com que as pessoas interajam com você, encontrem seu comentário, vão clicar no seu perfil e, claro, vão começar a te seguir, se fizer sentido para essa pessoa também. Além de você, claro, interagir com esse perfil grande, que pode te responder, te dar mais atenção, responder você, né? E, claro, isso aumenta a sua visibilidade dentro, por exemplo, dos comentários. Então, comente em posts recentes, marque perfis nos stories, porque você tem a chance de ser repostado também. Mas, claro, algo que faça sentido, né? Marque perfis nos posts também. E penúltimo e quinto ponto é o Instagram Ads. Não necessariamente Instagram Ads, mas uma referência para você fazer tráfico pago. Anúncios online. Se é isso que você quer, faz parte do seu negócio. Quanto mais pessoas tiver dentro do seu Instagram, com a estratégia já, você já está pondo em prática, sabe o que funciona? Então, faz muito sentido você investir em tráfico pago, convidando novas pessoas para seguir o seu perfil. E lá dentro, você vai engajar com as lives, com as postagens, com os conteúdos, para que seja direcionado para uma venda no final. Então, pague para o Instagram e garanta a quantidade de seguidores que você quer. Então, se você está tendo retorno, sei lá, só um exemplo, tá? Só um exemplo, se a cada R$100 que você investe, desses R$100 volta a 100 pessoas, tá? 100 pessoas te seguindo, significa que a cada um seguidor custa R$1, tá? Então, sempre custa R$1, então, se eu investir R$500 por dia, volta R$500 seguidores. Se eu investir R$5.000 por dia, volta R$5.000 seguidores no dia. Claro que é só um exemplo hipotético, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Claro que quanto mais você investe, assim, não digo, tipo, nossa, ele saiu de R$10 para R$20, né? Não, assim, sei lá, de R$1.000 para R$10.000, tá? Quanto mais você investe, mais escala, mais caro fica, menos retorno você tem, tá? Isso aqui é padrão, isso aqui é normal, acontece, faz parte do sistema de leilões que existem dentro do tráfego pago. Mas isso não é o momento de eu te ensinar agora, só que existe essa possibilidade e que faz muito sentido, caso você dependa do seu negócio dentro do Instagram, para vender mais, tá legal? Inclusive, se você quiser algo assim, você pode me procurar que eu posso te dar alguma ajuda referente a isso também, tá legal? Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.